Música Eu conheci o texto Mente Mentira em 2012 Quando eu estudava teatro Na escola que eu estudava Pra você poder passar de um período pro outro Você passava com uma banca E nessa banca eu fiz uma das cenas Que eu fiz o Jake E o outro ator fez o meu irmão Frank E desde então eu fiquei apaixonado pelo texto Aí fui procurar sobre Fui tentar buscar informações Sobre essa peça E descobri que tinha uma montagem no Brasil Do Malvino Salvador Que tinha sido a única montagem Tinha rodado no Brasil inteiro Fiquei triste porque eu não consegui ver Mas joguei pro universo Que eu ia montar essa peça Aí quando foi o ano passado, 2015 Eu corri atrás dos direitos Fui, conversei com Um representante do Sanchei Apurdy aqui no Brasil Comprei os direitos e aqui eu tô Ela ficou vendo ela Ela tá aqui, ela tá bem aqui comigo agora Ela tá aí com você? Ela tá aqui, ela tá bem aqui A Beth tá aí com você Ela não vai sair dessa Frank Ela tá mal, ela tá mal pra caralho Como é que pode? Como? Como? Onde é que ela tá? Ela tá morta! O Sanchei Apurdy é um gênio Eu considero esse texto dele muito genial E a gente vê uma característica dos gênios Dos dramatúrgios geniais É que eles conseguem captar a essência das relações humanas E a essência do comportamento humano E aí depende do lugar que você esteja Depende do país Ou até mesmo da época Você encontra essas peças que são eternas Porque elas vão no cerne da questão E aqui a gente fala de relações familiares E por mais que as relações familiares estejam mudando No decorrer dos anos Ainda o centro é muito parecido Com o que tinha de 50, 60, 100 anos atrás Nas relações familiares A parte do reconhecimento Quando o público se identifica com o que está vendo aqui É muito cruel É cruel Porque a gente vê situações muito cruéis De violência De aprisionamentos emocionais Que a gente se reconhece em alguns lugares E aí essa paulada na nuca vem Quando eu me reconheço Nessa crítica social que é feita aqui na prensa Eu te falei, meu filho O Jake deu uma surra nela O Jake deu uma puta de uma surra nela Mas você não tá em casa Mas quem é Jake? Mano, eu dei um filho Jake Você lembra do Jake, não lembra? Ele não é filho daquelas pessoas que a gente não conversa mais? É, aquele panda de maduro Não me surpreende, né? Gente, o texto é muito importante nessa peça E ele tem que vir à frente O que está sendo falado Sobre o que está sendo falado Tem que vir à frente Então quanto menos Artifícios Melhor Eu acho que o texto vem à frente Pelo menos é o meu modo de ver E a ideia das mesas Desse cenário mais simples Surgiu durante o processo de ensaio Eu já queria partir de algo bem simples E favorecer E favorecer o jogo dos atores A composição deles E eu pensei na mesa Como sendo um símbolo de união Um símbolo muito familiar Em todas as casas do Brasil Em todas as casas do mundo Existe uma mesa onde a gente celebra Onde a gente comemora Onde a gente briga Então as mesas são um objeto convergente Dentro das casas Vê, Beto 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 A gente não sabe se foi isso mesmo que aconteceu A gente só sabe que ele está muito perturbado Porque ele é um garoto perturbado Ele sempre foi perturbado Claro Você é um homem bem grande Você tem que ter matado a mulher Você está no começo de conversa Você não foi feito para adorar com ninguém Não sei por que ele foi metade com a gente Uma mulher que mora com um homem como ele Merece morrer O quê? Você é louca!